E para compor a mesa de debates, convidamos ao palco os excelentíssimos senhores ex-ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, senhor Roberto Rodrigues, senhor Francisco Turra e senhor Alisson Paulinelli. Esse painel terá duração de 60 minutos e como já mencionamos, ao término da apresentação os participantes poderão enviar suas perguntas por escrito através das nossas recepcionistas ou fazê-las oralmente usando os microfones disponíveis no auditório. Já os participantes que acompanham o evento via internet também poderão enviar as suas perguntas através da página do Global Agro Business Forum no Facebook. E com a palavra, doutor Maurício Antônio Lopes. Sérgio, parabéns, meninas. Me ouvem bem? Senhoras e senhores, é uma imensa satisfação estar aqui nesta tarde participando desse evento Gaf Talks. Eu gostaria de iniciar parabenizando a equipe Plínio Cesario pela organização de mais esse evento que coloca em foco a agricultura brasileira, em foco a tecnologia para o nosso agro. É fascinante a oportunidade de estar aqui com três grandes líderes protagonistas que ajudaram a construir a moderna agricultura do Brasil. Fico emocionado de ter essa oportunidade de, nessa tarde, coordenar essa discussão. Então, parabéns à equipe do Gaf e muito obrigado por me darem essa oportunidade. Nós, o tema que vamos tratar nesse painel é sustentabilidade e competitividade da agricultura brasileira no Gaf Talks, que colocou em evidência a tecnologia, as tecnologias mais avançadas, a transformação digital, a robótica, a inteligência artificial. Mas eu escolhi para essa breve síntese que eu quero fazer, porque eu acho que o interesse de todos nós é ouvir os nossos ex-ministros, mas eu ousei colocar aqui meia dúzia de slides com uma breve mensagem, algumas provocações e um estímulo para o nosso debate, a nossa discussão nessa tarde. O que eu quero falar é um pouco sobre que paradigma é esse de sustentabilidade que o Brasil precisa buscar e consolidar. É importante falar de tecnologia, mas nós temos que sempre perguntar tecnologia para que, com que foco, com que interesse, para perseguir que paradigma para a agricultura brasileira e que estágio nós queremos buscar no futuro da nossa agricultura, que obviamente persegue a sustentabilidade, já avançou muito na direção da sustentabilidade. Então eu gostaria de ousar colocar aqui algumas reflexões, a nossa percepção do que o Brasil precisaria perseguir para buscar avançar mais rapidamente na direção da sustentabilidade. Nós entendemos que o Brasil, pela trajetória que tem, pelo avanço que realizou nas últimas quatro décadas, saindo de uma situação de dependência, alcançando a sua segurança alimentar e se projetando para o mundo como um grande provedor de alimentos, tem o grande desafio agora de intensificar a sua produção de forma segura, porque temos o paradigma do código florestal, nós queremos conservar uma boa parte dos ambientes naturais que nós temos, então nós vamos ter que trabalhar tecnologia e conhecimento para elevar a produtividade e a qualidade dos nossos produtos, a segurança dos nossos produtos, com baixo impacto, com redução de riscos, recursos, emissões, poupando recursos e sempre buscando tecnologias que elevem a rentabilidade e a viabilidade dos nossos produtores. O Brasil também, para se firmar na agenda da sustentabilidade, ele terá que lançar um olhar cuidadoso para a agregação de valor, a diversificação e a especialização da sua produção. O Brasil, nós ainda somos muito apontados como uma agricultura fortemente centrada em commodities, de baixo valor, muito volume, navios de grãos enviados para o exterior e muitas vezes outros países agregando valor a essa produção. Nós temos que olhar com cuidado para as necessidades de respondermos às expectativas de uma sociedade que é cada vez mais exigente e atender a mercados mais sofisticados, mais competitivos e também mais rentáveis. Então, o Brasil tem essas duas frentes para fortalecer com conhecimento e com tecnologia e, por que não dizer também, a busca da sustentabilidade na conexão com a emergente bioeconomia. Todos nós sabemos que tem um paradigma econômico emergindo no mundo, a chamada bioeconomia com uma produção de baixo impacto, de baixo carbono, de base biológica e a agricultura tem, como nenhuma outra atividade humana, todas as condições para ser protagonista da moderna bioeconomia. A agricultura, que além de alimento, fibra e energia, pode ser provedora dessa ligação entre alimento, nutrição, saúde, de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, a nossa prática de plantio direto, integração, lavoura, pecuária, pode se tornar uma grande provedora de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos para a sociedade. Biomassa, biomateriais, química verde, nenhum país do mundo tem a capacidade de produzir biomassa com uma logística diferenciada para bem posicionar o Brasil numa outra indústria, num outro paradigma industrial de baixo impacto, de baixo carbono. A inclusão e qualidade de vida no meio rural, a agricultura é um promotor fabuloso de inclusão produtiva. E o último, quem nunca viajou pelo interior da Itália, da França e percebeu uma indústria bilionária nessa ligação entre cultura, tradição, gastronomia, turismo, o Brasil tem tudo para ocupar um espaço nobre pela riqueza e diversidade que nós temos, pelos espaços maravilhosos que o Brasil tem. Então esse é um espaço que nós temos que olhar com carinho, é uma oportunidade única para o Brasil fortalecer a sua sustentabilidade. E a última coisa que eu quero dizer é que o Brasil ainda carece de ter brand. É uma palavra inglesa, mas eu acho que todos entendem o que é. Uma marca. Nós precisamos investir na criação da marca Brasil de sustentabilidade. Nós avançamos tremendamente na direção da sustentabilidade, como nenhum outro país no planeta Terra, mas ainda não temos a nossa marca, que a gente possa levar para o mundo como a grande marca da agricultura sustentável do Brasil. Eu gosto muito desse trabalho, Brasil, The Natural Knowledge Economy, que foi feito por um Think Tank, o Instituto Demos, alguns anos atrás, que eles caracterizavam o Brasil como a economia do conhecimento natural. Então com isso eu estou mais ou menos exemplificando do que poderia ser o brand da agricultura, a marca da agricultura brasileira para o mundo. Quem, que país tem isso que está mostrado aqui? Que país tem 61% do seu território coberto de vegetação nativa? Que país se tornou protagonista na produção de grãos, na exportação de carnes, usando apenas 8% do seu território com lavouras, menos de 20% do seu território com pastagens? Que país tem isso? Então está aqui a grande oportunidade para o Brasil ter a sua marca, o seu brand, sustentado em políticas públicas poderosas, diferenciadas. Podem falar o que for do Código Florestal ou da agricultura de baixo carbono do Brasil, mas que países fizeram isso? Que país tem um Código Florestal que, de maneira mandatória, cria as condições para nós termos 11% de conservação do território nacional em propriedades privadas? Que país tem uma agricultura de baixo carbono na dimensão que o Brasil tem? Então nós temos que usar isso, essa base, para darmos o grande salto na direção da sustentabilidade, mais sustentabilidade ainda no futuro, dialogando com as agendas globais. Não adianta. Essa talvez seja a agenda global mais poderosa hoje, a que permeia instituições, países, visões, percepções, essa agenda do desenvolvimento, dos objetivos, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a gente olhar com lupa para o agro-brasileiro, nós estamos conectados a praticamente tudo aí. E nós temos exemplos virtuosos de avanços do agro-brasileiro em colaboração e contribuição a essa agenda de desenvolvimento sustentável até o ano 2030. Eu acho que é com essa visão, essa provocação, caros ex-ministros, que eu faço para a gente iniciar o nosso diálogo e o nosso debate. Essas ideias fazem sentido? É por aí que a gente tem que ir? Que paradigma é esse? Depois de tudo que fizemos, depois da contribuição fabulosa que os senhores deram para essa construção dos últimos 40 anos, o que nós temos que perseguir para daqui os próximos 5, 10, 15, 20 anos? Quais são os próximos grandes saltos? Que paradigma é esse que a gente quer buscar? E que competências, que conhecimentos e tecnologias nós vamos precisar incorporar para alcançar esse paradigma? Eu acredito que nós estamos numa posição diferenciada no mundo, precisamos valorizar isso nessa trajetória nossa do passado até o presente. Mas precisamos pensar o futuro. E é isso que eu gostaria de discutir um pouco com os senhores. Então, eu gostaria de convidá-los a se manifestarem. Ex-ministro Turra, gostaria de falar primeiro, ministro, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar o presidente da Embrapa, o Maurício, que é um craque. E, naturalmente, saudar esses exemplos que estão conosco aqui, do Doral de São Paulo de Né, do Dr. Roberto Rodrigues, ex-ministros. E também quero cumprimentar o Plínio, o César de Romário e a todos aqui presentes. Naturalmente, eu vou concordar plenamente com esses conceitos, mas vou viver um exemplo e alguma coisa que passei a viver nesses dias inesperadamente. Aliás, tsunami, para mim, foi uma coisa estranha. E não imaginava que houvesse. Se houve, aconteceu e começou e parece que se repete. Pensei muito, tratando da proteína animal, que um dia teríamos que enfrentar, por exemplo, gripe aviária, febre aftosa, de novo, pelo amor de Deus, peste suína clássica, africana e etc. Gripe aviária, então, para mim, era o temor que me levou a Montevideo, por exemplo, no dia da operação, reunir países sul-americanos para dar um exemplo. de como o Brasil aprendeu a conter. É o único país que nunca teve gripe aviária na vida, no mundo. É um país limpo, porque pratica a biosseguridade muito superior aos americanos, não são palavras minhas, de palestrantes que estavam lá nesse evento. Pois no dia sexta-feira anterior, saiu a revelação da operação de fraca. Tão logo eu recebi o conteúdo, eu imaginei o que aconteceria daí para frente. Contatei com o ministro da agricultura, ele olhou sob uma ótica, a ótica dos funcionários envolvidos, uma minoria, e eu olhei sobre a reputação, a destruição do que foi feito ao longo de uma história. Eu peço perdão a vocês, eu não sei se... Só para trabalhar? Onde adianta? No verdinho. Para adiantar é aqui? Esse aqui. Esse. Tá bom. Bem. O que a proteína animal brasileira representa para o mundo? Eu quero fazer uma reflexão com todos vocês para concluir que há algo mais para a gente se manter vivo. Nunca pensei que a desinformação, a generalização, a banalização da informação nos levasse a momentos como esse. 12 milhões de toneladas a produção de aves, 15% da produção do mundo, 4,3 milhões de toneladas de exportação, 37% das exportações do mundo, do mundo, suínos, 3,7 milhões de toneladas a produção, é 2%, é pequeno, mas pode crescer muito, 730 mil toneladas, 11% das exportações mundiais. Vejam vocês. A carne de frango, em 40 anos, exportou 60 milhões de toneladas. 40 anos que estamos fora, Japão, mercados abertos, 94 bilhões em receita, 2,4 milhões de contêineres para 203 países. Desde 2004, no auge da influência viária no mundo, uma epidemia, o Brasil livre, o Brasil líder, sendo o terceiro maior produtor. A carne suína, em 40 anos, 9 bilhões de toneladas exportadas, 19 bilhões em receitas, 369 mil contêineres para 120 países, quarto maior produtor do mundo. É isso aí. Nossa presença, quanto nós representamos entre os principais compradores. Para a Arábia Saudita, temos lá um share de 88% das exportações. Aliás, para o Oriente Médio, para a China, 75%, para a União Europeia, 53%, para o Japão, 42%. Suínos, Rússia, 90%. Hong Kong, 28%. Argentina, 93%. Agora vejam um trabalho, uma história, uma luta. Porque abrir um mercado não é cativar a simpatia do dirigente do país, fazer uma relação pública, dar um presente. É suar, é andar, é defender, é defender o país, a origem, o produto. E olhem aí que coisa linda. Na América Latina, por exemplo, 69% dos países abertos para o Brasil. União Europeia, 17 países, 60%. África, 43 países, 80%. Europa Extra, 9 países, 42%. Oriente Médio, 100% dos países, praticamente. E Ásia, agora em crescimento expressivo, 51%. Oceania, 35%. Ou seja, o frango brasileiro em todo o mundo, em todo o mundo. A exportação de carne suína também, os destinos crescendo muito, para a América Latina, 63%, a União Europeia, a África, 40%, a Ásia, a Europa, a Ásia, a Oceania, ou seja, presença muito forte em todos esses mercados. Quais os motivos para o sucesso da cadeia de proteína animal do Brasil? Foram sempre, por exemplo, a sanidade. Sanidade. Não temos hoje 56 países, nesse momento que eu falo, notificaram na OIA que tem influência aviária. O Brasil nunca teve. Limpito. Peste suína clássica africana. Eu estive há pouco, por exemplo, na Interpol, lá na Espanha, numa palestra e eu via deles. Nós temos peste suína clássica africana, pede, suína, mil coisas. A Ásia, a Europa, a Ásia nem se fala. Então muitos talvez não entendam, mas não era por outra razão que a gente a cada passo, a cada hora recebia missões, delegações, querendo conhecer o Brasil, buscar produto do Brasil. Mas buscar até com muita ansiedade. Nós recebemos a embaixadora da Lapônia, que veio e disse, eu vim com ordem do meu país para ver como é que eu acelero o procedimento. E em duas semanas, acordo sanitário feito, exportação seguindo para lá. Sanidade. Sanidade, um patrimônio da proteína animal brasileira, eu posso dizer. Uma outra coisa que eu comento e temos que falar muito, nós temos uma condição diferenciada. Produzimos o alimento, o milho, que é especial, soja, que é especialíssimo também, para dar um sabor diferenciado à nossa proteína. Por que os outros têm dificuldade? O clima. Por exemplo, a Rússia fala, eu vou atingir a autossuficiência, Maurício. Há quantos anos? O clima, 5 graus negativo, a média. A China, 6,8, reservas hídricas, 100. E o Brasil, podendo oferecer, podendo oferecer, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, vizinho, país, a Índia e o Brasil, agricultura tropical. Milho, diferente, sabor especial. E eu vi em alguns cardápios no mundo, Estocolmo, por exemplo, carne de frango, negrito, Brasil, a origem. Essa é realmente a situação. Bom, você falou em valor agregado. Eu também concordo que acho que esse é o momento do Brasil ter como principal preocupação agregação de valor. extrair riqueza de um agro que é um milagre, que é uma dádiva, mas que não adiantaria você vender commodities para a China, para ela trazer para cá a carne, embutidos e etc. Temos que trazer produtos com valor agregado. É o que nós fazíamos. Se exportássemos o milho, por exemplo, e fará-lo de soja, que utilizamos, nós teríamos aí um saldo de 925 milhões de dólares. Conseguimos 5 bilhões e 900 exportando carne de aves, de suínos a mais, impostos e a riqueza que ficou nesse país. Qualidades. Foi posta em discussão, em dúvida, a qualidade do produto, a sanidade do produto, papelão no embutido, ácido assórbico, vitamina C, carne de cabeça em algum produto permitido. Foi jogado na rua algo que se transformou Brasil vende carne podre. Brasil vende produto contaminado. Brasil, passou para o mundo. Não foi por milagre que fechou o palco e se foi, e era a China, era isso e era aquilo. Claro, a primeira decisão que a gente aguardava como tiro mortal seria da União Europeia, que é um símbolo e é uma grife para nós. Muitos países chegam aqui. Eu posso abrir. Quem se habilita para exportar para tal país? Os que estão habilitados para a União Europeia. Os que estão habilitados para o Japão. Porque o Brasil vende para o Japão, para a União Europeia. Nossos principais concorrentes americanos não vendem. Ex-ministro Roberto Allen São Paulo. Não vendem. Nós vendemos. Então, o sistema nosso foi, de repente, questionado, mundo afora, notícias, fechamento do mercado. A inspeção sanitária é feita com regularidade. Tem que ser, a partir de agora, muito mais rígida, muito mais séria, muito mais eficiente. Não tenho dúvida. Quem exporta tem que mostrar claramente que é confiável, claramente, e por todo o setor, um caso isolado pode denegrir, mas não deve se transformar nisso que aconteceu, que eu confesso, nunca imaginei acontecesse. Nunca. A guerra da informação. Imaginem dando no Brasil gripe aviária de novo. O dia seguinte era a glória de Deus para alguns colocar em manchete assim, ó, deu o que se esperava. Meu Deus. Uma marca. Uma marca teve um problema. Um problema. Em 35 unidades, confundiu-se a marca, a empresa, o nome construído. 100 anos com uma planta. Com um fato numa planta. São análises que nós temos que fazer hoje, nesse encontro, para pensar quanto nós temos que andar. Então, a primeira guerra, né, foi realmente a mídia. Nós fomos prudentemente falando, mostrando, injusto isso. Isso aqui não pode acontecer. E, efetivamente, nós tivemos depois o apoio, a simpatia, de gente mais preocupada do que vocês imaginam. Que perguntava e pergunta, superamos? Abriu China? Abriu. Abriu Coreia do Sul? Abriu. Agora, é saber como abriu. Abriu para valer? Para voltar ao passado? Para reconhecer como éramos reconhecidos? Ou abriu por uma gentileza? Para a gente recomeçar tudo de novo? Para andar? Programa de controle de resíduos? Tudo feito? Boas práticas, análise? Olha, é um trabalho que tem por trás 210 mil integrados da cadeia do frango. Muitos integrados da carne suína. Produtores. Produtor de milho, da bramilho. A prossoja, enfim. É uma coisa que a gente tem que olhar para esse país, que é uma dádiva. Para esse país, que é uma dádiva. Bom, veja qualidades certificados internacionais. Global Gap, BR, IFS, Alofri, etc. Mais de 550 missões vêm e inspecionam aqui. Por exemplo, semana que vem a Arábia Saudita. Depois a União Europeia de novo. Depois muitos países de novo. Ou seja, vamos testar nossa confiabilidade. Meus amigos, eu falei sinceramente, porque claro que eu concordo com todos esses conceitos. Mas um deles que tomara a gente possa aprender é valorizar quem empreende, valorizar nossas marcas, não jogar fora no lixo o trabalho de anos, décadas, que se faz para construir uma marca. Vocês imaginem o suíço, um Rolex lá de um canto, tivesse um defeito. O suíço agiria assim, jogando tudo, nivelando tudo, globalizando, generalizando. Não. Então, champanhe, perfume, marcas que são valor e no Brasil parece que é uma glória você chegar e dizer assim, isso não tem valor. Isso não pode ter valor. Isso tem defeito. Eu aplaudo se tiver defeito. Não. Não. Pelo amor de Deus, não. Então, nós queremos dizer, eu falo, vocês me perdoem com muita emoção também, eu não tenho uma ação numa empresa, não sou sócio, mas eu sou sócio de uma coisa muito maior, que é o Brasil. E não vi, eu não vi, eu não vi um frigorífico chamado Brasil, não vi um açougue chamado Brasil. Brasil, e apareceu em jornais, domingo, na presença do presidente Temer, do ministro da Agricultura, na mesa, o Brasil vende carne podre. O Brasil vende carne. Eu, você, nós, trabalhadores, vendemos carne podre. Não. Não. Eu acho que aqui nós temos uma imprensa responsável que nos acompanha aqui hoje, que nos acompanhou lá na BPA, para a gente poder clarificar, mas pelo amor de Deus, ajudem a compreender esse país, que apenas agora mostrou que nós somos uma reserva na produção de alimento no mundo. E o mundo não concebe falta de qualidade, de sanidade, nada pelo meio. Vamos ajudar, Erguer. Não adianta a gente comemorar uma grande safra, milagrosa safra, superação, superlativos, que a nossa querida Embrapa, ao longo de toda uma história, ajudou a fazer, se de repente uma leviandade, uma irresponsabilidade nos joga na lata do lixo. Não dá. Perdoem, mas a isso, e até pedir perdão, de falar por primeiro, jamais deveria, por respeito a ambos, falar muito lá atrás. Mas porque exatamente agora uma missão é recuperar. É chegar e correr atrás. É que eu, por exemplo, hoje já vou começar fazendo. Saindo, indo logo depois, uma viagem. Já tem um outro meu colega lá, em Lima, com os países latino-americanos, o vice-presidente Ricardo, que está aqui, deverá fazer a coisa mais agradável, que é ir para a China, para a Indonésia, para a Malásia, é a mais agradável, vai caber para ele, naturalmente. Mas vamos fazer. Em nome do emprego, em nome da nossa dignidade, em nome desse milagre que se chama Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, ministro Turra. Por esse depoimento, ninguém melhor que o ex-ministro Turra para nos trazer esse depoimento. Ele que teve um papel fundamental nesses últimos dez dias, juntamente com o nosso ministro Blairo Mangi, com o ministro Alisson Paulinelli, todos, numa cruzada incansável na busca de reverter. Isso que, em certa medida, está na lógica da pós-verdade. O dicionário Oxford, no ano passado, elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. E o que foi superado aqui, nesses últimos dez dias, foi a pós-verdade tentando se consolidar num segmento tão importante, tão crítico, tão fundamental para o nosso país. Felizmente, com a ação rápida, competente, extremamente competente do senhor ministro e do nosso ministro Blairo, do ministro Alisson, e todos que falaram sobre esse tema e que trataram desse tema, revertendo essa situação extremamente complexa. Esperamos que o Brasil vá pegar esse limão e fazer uma bela limonada, e eu acho que é isso que está acontecendo. E certamente tem lição para todos nós nesse processo, nós temos que ser hábeis em aprender com essa catástrofe e seguirmos mais fortalecidos em direção ao futuro. Eu convido o ministro Alisson Paulinelli para as suas manifestações e as suas considerações aqui para nós agora, em seguida. Por favor. Com muito prazer. Espero que o microfone esteja funcionando melhor do que a minha voz. Está funcionando bem. Quero agradecer essa oportunidade para participar aqui desse esforço brilhante de nossos líderes em colocar nessa sala produtores, prestadores de serviços, industriais, exportadores, fazedores de marcas que o Brasil tanto precisa proteger e relevar. O setor agropecuário brasileiro teve uma transformação muito grande. E eu dou graças a Deus por ter me dado boa saúde para ver o que aconteceu nesses últimos 50 anos. Eu quero dizer que eu fui um testemunho avivo do que passamos aqui. Na década 70, aquela angústia de só exportarmos produtos tropicais, o café, o cacau, a borracha, a madeira tropical e, eu diria, às vezes, um pouco de açúcar. Quando o mercado permitia, nós éramos ciclotímicos no comércio de açúcar, mas muito firme nos outros tropicais. E tínhamos um saldo comercial exemplar. Exemplar. O Brasil mostrou que, como o país tropical, era capaz de produzir, sim. O nosso saldo era invejável. Nós chegamos a ter 80% do mercado mundial de café. Eu vi aqui as palavras iniciais do nosso Maurício, que é um estudioso, chamar atenção. Hoje não somos mais donos desse mercado. Ao contrário, nós temos o mercado de café bruto e o pior, a commodity. E a hora que fala em commodity, eu trepido. Café é bebida. A França, 200 anos atrás, vendia vinho em tonel. E os vinticultores eram quebrados mais do que os nossos cafeicultores, especialmente, Zona da Mata, Sul de Minas e regiões pobres desse estado, desse país. Descobriram que eles fabricam, é uma sobremesa excelente, chamada vinho. E nós não descobrimos. Estamos satisfeitos em exportar café como comódice. Meu Deus do céu! Sabe qual é o resultado? Nós ainda somos um grande exportador. Eu vou falar que agora nós temos de 20% a 22% do mercado mundial de café, não é mais 80%. Mas uma Alemanha, que é a maior importadora de café do Brasil, não em volume, fatura acima de 12 a 15 bilhões por ano em vender café especiais. E nós faturamos 6, 7 bilhões por ano em vender 20% do café mundial. Eu acho que estou tentando botar o dedo na ferida. Fazemos isso porque queremos. Precisamos mudar. E mudar rápido. A verdade é que esse café, esse cacau, nos deu o recurso para tentar fazer um país grande. Tivemos um presidente que viu isso muito bem, Getúlio Vargas, na década de 30, quando o Brasil era 20% urbano e 80% rural. Ele montou o sistema de industrialização. E aí eu volto a chamar a atenção dos brasileiros pensadores sérios que aqui estão. Nós montamos uma indústria sem ter tecnologia. Compramos tecnologia. Compramos tecnologia. E compramos caro. Compramos os projetos industriais. Compramos as máquinas. Compramos os operadores das máquinas. Compramos até os armazéns. Há um preço caríssimo. Mas montamos uma indústria aqui. Muito pouco competitiva. Mas montamos. E essa indústria mudou o Brasil. Se Getúlio não concluiu o seu plano, vieram outros. Até que o meu conterrâneo, Juscelino Kubitschek, que era um fuso, botou esse país acreditando em si próprio e faz aquele salto que modifica rapidamente o Brasil. Eu falei em 1930, 80% da população rural. Eu vou falar de 1960, quando Juscelino terminou o seu plano trienal e saiu do governo. O Brasil tinha 50% da população rural e 50% urbano. E sabe o que aconteceu? Aconteceu aqueles 50%, 45 milhões de habitantes naquela época, urbanos e rurais. Não eram capazes de abastecer o país. E nós ficamos como está a África nos dias de hoje. Cheia de recursos naturais, exportando petróleo a 100 dólares e acharam que eram ricos. E queimaram muito dinheiro e agora o petróleo caiu e eles estão passando fome. E o que é pior, precisam de comprar alimentos e não têm dinheiro. Nós tínhamos dinheiro. E tanto assim que nós gastávamos uma parcela grande da conta café para subsidiar a nossa indústria. Não estou criticando a indústria, é o contrário. Acho que precisava e vamos fazer. Até que a indústria adquira fórum e principalmente tecnologia própria para ganharmos. E depois uma conta bastante grande do alimento. Porque na década de 60, 70, o preço do alimento no mundo era estratégico, era estratosférico. Vem a crise do petróleo em 1973. Vocês se lembram. O petróleo em 15 dias passa de 3 dólares, o barril para 11, 15, 19, 20 e assim foi embora. Eu estava no governo. Nós gastávamos mais tempo no governo tentando explicar que o Brasil não ia quebrar. em 10 anos como se fazia a projeção. Realmente nós não tínhamos recurso. A conta café não dava mais. O que nós gastávamos para comer. Usamos intensamente. Eu quero dizer que houve, especialmente no início da década de 60, um esforço muito grande do Brasil num arranjo para colocar à disposição dos produtores brasileiros recursos para vencer esse desafio. Nós tínhamos que autoabastecer. E eram recursos palpáveis. E fizemos um esforço tremendo do crédito rural. Fizemos um esforço tremendo nos arranjos da política pública, que funcionou belíssimamente no Brasil, mas não arrancávamos a produção. Era incrível isso. Usamos as terras roxas de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina Oeste, Rio Grande do Sul, as médias do Sul de Minas, as terras médias de Goiás, e não conseguíamos o autoabastecimento. As nossas universidades, eu faço sempre essa homenagem a elas, especialmente as das ciências agrárias, foram as primeiras a questionar. Escuta, o que está acontecendo? precisamos melhorar os nossos profissionais. Mandaram os seus professores fazer pós-graduação lá fora. Os professores foram, se familiarizaram com universidades mais abertas, que procuravam o meio onde se inseria de como influenciar neles. Descobriram lá o tal do Land Grand College americano. Se encantaram. Pesquisa, ensino, extensão na universidade. Voltaram para cá. novas mentalidades. Novas mentalidades criaram os primeiros cursos de pós-graduação no Brasil. Nós temos que realçar isso sempre. Foi as ciências agrárias, ou foram as ciências agrárias, quem primeiro criaram os cursos de pós-graduação no Brasil. formamos profissionais de visão mais ampla, que foram para governos e começaram a ver que tinha de haver mudanças. E começaram a descobrir que não adiantava querer importar a ciência mecânica. Nos ajudou muito, mas não resolvi o problema. A ciência química nos ajudou demais, fertilizantes, defensivos, mas não resolveu o problema. E quando importávamos a biológica, a decepção foi grande, porque aí não adiantava nada. A soja criada, nascida lá no norte da China, passou pelos Estados Unidos, levou um banho de tecnologia, nós fomos lá, está resolvido o problema, estou sentindo para cá. O Roberto se lembra bem disso. quando ela produzia 20 sacos por hectare, era uma safra excepcional. Por quê? Porque ela precisava de no mínimo 16 horas de sol por dia, que o clima tropical não tem. Nós começamos a ver que tem diferenças que tinham de ser arredadas. e nós começamos a ver que nós somos um país tropical. A soja só era produzida lá embaixo, na pontinha do Rio Grande do Sul, onde passa o paralelo tinta, que lá dá 16 horas de sol por dia, mas não tinha espaço para produzir. Nós produzimos o quê? 500 mil toneladas no máximo. E precisávamos de soja, e precisávamos de milho, e precisávamos de algodão, de frutas, etc., etc., e de carne, etc. Esta foi a grande mudança. Nós aprendemos que tínhamos de fazer uma nova agricultura no mundo, ou então saia do mercado. e criamos. É indiscutível quem fala aqui não é o seu amigo profissional de 57 anos de trabalho, Alisson Paulinelli. Quem fala isso é Norman Borough, são as grandes instituições, é a FAO, através do nosso representante, que reconhecem que a solução da agricultura no mundo hoje está no clima tropical. Isso causou, o Maurício sabe bem disso, uma sensação desagradável ao mundo. Escuta, esses tupiniquins brasileiros vão mexer nas áreas tropicais, vão desmatar o Brasil, vão acabar com a Amazônia, e não vão produzir. Isso vai virar um deserto. E esse era o pensamento existente. Mas, ao contrário disso, junto com os cursos de pró-estregulação, veio a Embrapa, veio a Embrater, veio sistemas integrados de pesquisa, veio o esforço nacional em conquistar o que era dele, os seus biomas. A Embrapa foi criada para isso. Vocês vão lá fora, vejam a tecnologia, a ciência, no mais alto grau, mas, pelo amor de Deus, inovação e tecnologia é no bioma brasileiro. E foi isso que o Brasil fez. e fez bem feito. Conseguimos, numa velocidade imensurável, transformar este quadro. Criamos variedades. Eu me lembro bem da satisfação que tive. menos de oito anos depois que deixei o governo, fui ao Amapá. Quem vai ao Amapá, fatalmente, tem que ir lá naquele obelisco onde passa o Equador. E fui tirar minha fotografia. Estava com alguns amigos. E, quando estavam tirando a fotografia, olhei na frente, vi uma lavoura muito bonita, parecia soja, não acreditei. Fui lá ver. Já era tardinha. Por coincidência, estava lá o meu colega agrônomo saindo da lavoura. E eu olhei e falei, escuta, essa lavoura está muito boa. Que variedade? O que você fez? Como é que fez? Como é que não fez? Qual é a expectativa que você tem? E falei, é, doutor, eu acho que vou produzir 60 sacos. Mantive, peguei o telefone dele e acompanhei o restante da lavoura. Ele produziu 67 sacos por hectare naquele ano. Mais do que a média do Corn Belt americano no Equador, Maurício. Exatamente na linha do Equador. Ô, gente, acho que aí eu expliquei tudo. Só não explico a desconfiança do mundo. Esses tupiniquinhos vão estragar os nossos biomas tropicais. Vão estragar o pulmão do mundo. Fazer o quê? convencer essa trupe de organismos integrados que gastam dinheiros sem mensurar para falar ideologicamente do problema sustentabilidade? Não vamos ter condição. foi preciso que a Embrapa demonstrasse isso no papel. Foi preciso que nós mostrássemos que nós fizemos o inverso. As terras férteis nós já tínhamos utilizado, sim. Estávamos fazendo exatamente o que eles faziam lá. As terras roxas iam lá, arrancamos as florestas exuberantes, plantávamos e não conseguíamos resolver o nosso problema do autoabastecimento. Tínhamos de fazer alguma coisa e no esforço que havíamos feito apareceu um fenômeno chamado Cerrado. O que é o Cerrado? Uma terra degradada há milênios, começada pelo índio que para concentrar a caça metia fogo nas cabeceiras e a caça vinha comer a brotação e ele matava mais fácil. Depois vem o colonizador e descobre que se ele queimasse tudo o boi comia também e melhorava a sua produção. E assim degradamos o Cerrado no Brasil como é degradado na África, como é degradado na Ásia. Tivemos capacidade de transformar o Cerrado numa recuperação estupenda do seu solo. física, química e biologicamente e transformamos esse solo no mais produtivo e competitivo do globo. Mais do que isso. Envendamos projetos integrados de produção, manejos que hoje tornam esse Cerrado a área mais competitiva que temos. Meus amigos, não sou eu que falo isso. Norman Borlo, em 2000, ele foi nosso consultor na Embrapa na década 70, ele veio ao Brasil ver o problema do Cerrado. Ficou encantado e falou para todos nós que estávamos com ele que o Brasil, quem movimentou, foi um grupo daqui de São Paulo e fizemos uma reunião aqui na sociedade paulista de engenheiros agrônomos, eram uns 250 agrônomos. Ele ali confessou, quero confessar que embora tenha o prêmio Nobel, nunca dormi tranquilo, briguei com o meu travesseiro, porque eu conheço a agricultura no mundo inteiro e sei que ela nasce só nas terras férteis que o homem arranca a vegetação nativa e depois cultiva sucessivamente em degradação. E agora eu vejo o inverso, os tupiniquins brasileiros que o mundo tinha medo deles ao invés de ir buscar nas terras férteis recupera o cerrado brasileiro e o torna no mais produtivo e competitivo do globo. Posso morrer tranquilo. Eu assisti sua morte há oito, nove anos atrás. Norman Borland vaticinou, vocês fizeram a segunda revolução verde do mundo, a mais importante que o mundo precisava. julgar o mundo tropical na competição. Eu não vou aqui repetir essa belíssima lição que o nosso Tua fez. Vou apenas apoiá-lo, trabalhar com ele, agradecer a um ministro que é competente, é sério, está fazendo certo, com agilidade e competência. arrumar o que estragou é difícil. Nós estamos estragados lá fora. Quero dizer para vocês que a semana passada eu estava em Abidjan e quando acordei cedo, peguei o jornal do dia e na primeira página, carne brasileira contaminada. É um pequeno produtor, é consumidor de carne brasileira. Aquilo me assustou. Até trouxe um exemplar para mostrar os nossos companheiros. Meus amigos, aqui tem empresários de todas as naturezas. Nós precisamos cuidar do que é nosso. Produto é de cada um que é capaz de fazê-lo e compete a ele fiscalizar e zelar pela qualidade do que faz. vamos parar de governos ultra, outras fiscalistas. Isso é um convite à corrupção. É um convite à corrupção. Eu estou falando isso, não estou acusando ninguém, mas se quiserem deixar a carne em paz, vão fiscalizar o nosso Código Florestal, Maurício. E vocês vão assustar o que é a fiscalização e como ela é subornada para alterar aquilo que o Brasil não precisa fazer, destruir os seus biomas. Governo fiscalista é um convite à corrupção. Consumidor consciente é o grande fiscal nacional. Muito obrigado, ministro. Muitíssimo obrigado por essa análise, essa descrição da fantástica trajetória do nosso país, do nosso agro, de uma situação de perplexidade nos anos 70 para a condição que nós temos hoje, sem deixar de apontar para nós os desafios, os riscos que nós ainda temos a encarar e a enfrentar. E eu tenho certeza que o nosso ministro Roberto Rodrigues deve falar sobre alguns desses desafios que nós temos adiante. Por favor, ministro Roberto Rodrigues. Obrigado, presidente Maurício. Eu queria primeiro agradecer ao Plínio, ao Cesário, ao Guilherme, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, participando desse evento tão importante, tão relevante. Eu trouxe uma apresentação aqui para discutir o tema nosso, que é tecnologia e sustentabilidade. Mas ficou pouco tempo para mim. Então eu não vou fazer a minha apresentação. Vou tentar fazer uma amarração das coisas que foram colocadas pelo presidente Maurício, pelo Turra e pelo Paulinelli, usando, não obstante, apenas um slide. Que é um slide que todo mundo conhece. E que é esse aqui. De 1990 até esse ano, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 58%. E a produção de grãos cresceu 285%. Cinco vezes mais a produção do que a área plantada. O que é um número espetacular. Eu passo esse número lá fora e assombra todo mundo. Mas o mais importante é o outro número que é esse aqui. Nós cultivamos hoje 60 milhões de hectares com grãos. Se tivéssemos a mesma prioridade, ou seja, 90, seriam necessários mais 86 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Em outras palavras, nós preservamos 86 milhões de hectares. não é promessa, não é sonho, não é nenhuma visão romântica de meio ambiente ou de sustentabilidade. Fizemos. Quero saber quem é que fez isso aí. Nós fizemos. Não estamos prometendo. Já está feito. Por que 1990 e não 85, 87 ou 98? Porque 1990 foi o ano do Plano Collor. E o Plano Collor, vocês devem se lembrar, foi em 15 de março de 1990, corrigiu os preços agrícolas por um índice de 42% e o crédito rural por um índice de 82%. Então, quem foi dormir uma safra de 120 para colher que valia uma dívida de 100, a produtora devia de 182 e tinha uma safra de 170. Portanto, quebrou um monte de gente porque é do Plano Collor. Então, quem sobrou foi obrigado a buscar tecnologia e deu esse sucesso espetacular que está aqui. Então, a tecnologia é indiscutivelmente a razão central dos avanços do agro-brasileiro. Somada a mais duas ou três razões conhecidas. Uma delas é o mercado. Evidentemente, o mercado expandiu-se porque as países emergentes onde a população mais cresce no mundo, ainda o mercado cresce mais e, portanto, a demanda cresceu muito mais. E o espaço que foi oferecido para o mundo, foi conquistado pelo Brasil. E terceiro, que tem gente, gente capaz que incorpora a tecnologia gerada nos órgãos de pesquisa na Embrapa, no Grão de Campinas, no Biológico, nossos órgãos de pesquisa em universidades públicas e privadas, empresas privadas e fizeram uma coisa aconteceria de verdade. Então, isso aqui, não há dúvida nenhuma de que é resultado de pesquisa, esforço e os números todos que eu poderia passar aqui para vocês são suficientes para demonstrar que nós podemos avançar. Esse é o mesmo quadro que você passou. Aliás, eu copiei de vocês esse mapa aqui, viu, Maurício? Dei uma chupadinha na Embrapa nesse negócio aqui. Então, o fato é que nós conquistamos o mercado e fizemos aquilo que o mundo está virando de fazer. Os dados colocados pelo Alain são impressionantes. Em 2000, a ONU, eu falei em 2050, mas 2050 é um pouco metafísico, porque em 40 anos o que vai acontecer de uma análise tecnológica é tão brutal, tão rápida e tão abrangente e profunda que qualquer previsão para mais 10 anos fica uma coisa meio complicada. Então, o Alain com a FAUCEDE fizeram aquilo que o Sérgio comentou. O Brasil tem que ser 40% em 10 anos. Então, tem um desafio que podemos cumprir. Vamos cumprir? Não vamos cumprir porque não temos uma estratégia mais adequada. Então, acho que é aquilo que eu queria emendar um pouquinho as coisas do Turra, do Maurício e do Alisson Polinelli. Esse evento, esse tsunami ao qual você se referiu, o que é a culpa disso? De quem que é a culpa? Todos sabemos que há culpa compartilhada, não é? Mas o problema não é saber quem é a culpa, o problema é o outro. Quem paga o prejuízo que nós tivermos? Quem vai pagar o prejuízo do Brasil, dos produtores, das indústrias, dos transportes? Quem vai pagar esse prejuízo? Quem tem culpa paga o prejuízo. Quem vai pagar esse prejuízo? Isso é uma coisa que não está clara. As pessoas estão assumindo a culpa, está havendo hoje uma distribuição de arrependimento, mas o prejuízo está dado. Quem vai pagar isso? Então, esse é um fato que me leva a essa questão final que eu quero comentar com vocês rapidamente. acho que todo o nosso problema do agro brasileiro é um problema histórico de má comunicação com a sociedade brasileira. Nós não sabemos, nós do agro, não sabemos conversar com o povo brasileiro. E um exemplo mais recente disso foi no final do ano passado, quando a Caterine Deneuve, que tem 80 anos de idade, ganhou um prêmio chamado Molière-Auart, de abor, prêmio da cinematografia europeia, na França. Ganhou esse prêmio, fez um discurso, e ela dedicou o prêmio dela aos agricultores franceses. Na mesma semana, a nossa extraordinária, maravilhosa, Gisele Bündchen, deu uma entrevista chorando, porque havia um desmatamento na Amazônia, pequenininho. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O ano passado, na França, foi feita uma pesquisa, em Paris, sobre o que os presidenses achavam dos agricultores franceses. 70% acharam que eles eram heróis. O que achariam os nossos cidadãos urbanos em relação à nossa agricultura? Então, falta uma comunicação consistente. E eu queria, então, Maurício, Alisson, Turra, propor a vocês, a todos vocês que estão aqui. Hoje, esses números aqui já estão na cabeça das pessoas. As pessoas já sabem que o agronegócio é fundamental para o país, que ele representa um quarto do PIB nacional, um quarto dos empregos, que é o responsável pelo saldo comercial. As pessoas já sabem disso difusamente, mas já sabem disso. O que não sabem ainda, Maurício, e eu acho que é isso que nós temos que sublinhar agora. As pessoas entendem o que é tecnologia. Você mostrou aí você botou um farol para a frente e nós olhamos para trás, aqui. Então, a conversa está bem articulada. Acho que nós precisamos centrar, viu, Mônica, o nosso grande programa de comunicação mostrando para a sociedade brasileira rural e urbana, não é só para o rural ou só para o urbano, para a sociedade brasileira como um todo, para o parlamento brasileiro, aquilo que é a nossa melhor condição de avançar. Tecnologia. Aquilo que o Maurício falou, um grão de soja tem tanto investimento em tecnologia quanto um chip de um computador ou de um telefone celular. Isso tem que ser mostrado. Se a sociedade brasileira compreender que não é aquele barulhinho da matraca batendo na terra que faz o nosso comer de viagem, é a tecnologia gerada na universidade, no lado de pesquisa, nas empresas públicas e privadas, é isso que faz a diferença. Então, eu quero sugerir a vocês todos, sobretudo a nós, Turra, Alisson, Mônica, vamos comunicar ao povo brasileiro que o nosso avanço é por causa da nossa tecnologia. E falar isso exaustivamente, com esses números que são óbvios que estão colocados aí. Tecnologia que nos dá sustentabilidade. Eu queria falar para vocês. Vamos nessa que acho que vale a pena, meu gente. Obrigado. Muito obrigado, ministro Roberto Rodrigues. Eu pergunto aos organizadores se nós teríamos tempo para pelo menos uma pergunta. É possível? Não? Duas perguntas? Temos espaço para duas perguntas. Já vejo uma mão levantada ali, por favor. Duas, três, várias. Por favor. Boa tarde. É mais uma provocação do que uma pergunta. Acho que a propaganda não resolve, Roberto. O que resolve? Educação. Chorar? Educação. O que eu estou falando é educação. É informática, tecnologia. O choro, o choro do Turra é pós. então eu pergunto o desafio que eu fiz no meu blog. Eu mandei para você, mandei para o Maurício, mandei para o Paulinelli. A pergunta é quem vai processar os delegados da Polícia Federal? Tem que ser uma entidade do setor. Faz uma semana que eu não vi nenhum, ninguém respondendo. Então nós ficamos sempre depois no choro. Eu sou jornalista e blogueiro. Vai ter que ter a coragem de botar o dedo no nariz de quem vai, não vai pagar a conta, mas tem que pagar o exemplo futuro para que esses exemplos não se repitam no futuro. Quem vai processar, o Turra? Muito bem. Eu prefiro que a sua pergunta termine valendo como uma reflexão. Porque é efetivamente algo muito sério e que nós temos que contar como alguma coisa possível para o que já aconteceu. Então a gente tem que ter responsabilidade, passar a cobrar responsabilidade e eu acho que com toda a energia cobrar. E também há um detalhe. Se hoje ninguém tivesse cometido alguma falha, que nos exames todos tudo fosse limpo, era uma citação. Mas quando no processo você tem alguém que não cumpriu, descumpriu e ao arrepio da lei fez o que fez, de repente também você fica só eu estou falando não é da operação. A operação valoriza. Para mim seria uma glória levantar até a polícia, além do que eu falei, até o exame da Polícia Federal a gente passa. Mas o bravo é você pegar e permitir a generalização. Carro pobre, carro estragado, contaminado, e etc. Quem paga? Quem paga? Bom, pessoal, só um comentário rápido sobre isso. Eu acho que tem uma lição aqui para todos nós do mundo do agro, é de entender também que há uma mudança de paradigma muito forte ocorrendo num espaço de tempo muito curto no mundo da comunicação, da relação da sociedade com governos, com empresas. Nós estamos vivendo a chamada era da transparência radical. com todas as ferramentas que estão aí para que as pessoas participem, se envolvam. Eu gosto daquela frase do Winston Churchill que antes que a verdade consiga calçar os sapatos, a mentira já deu meia volta ao mundo. Nós precisamos nos preparar para essa realidade. É essa realidade que está posta. É isso que está se consolidando como um paradigma na sociedade. Canais abertos de comunicação, de interação e nós temos que trabalhar muito fortemente para fazer isso que o ministro Roberto Rodrigues nos apontou. É o desafio de pensar a comunicação para o agro, para o presente, mas também imaginar que comunicação é essa que nós vamos precisar ter em 5, 10, 15 anos, uma vez que é inexorável. A era da transparência radical vai se consolidar e vai se fortalecer. e nós temos que nos preparar para a realidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Temos mais uma pergunta? Sim? Por favor, aqui. Renato Manzano, eu sou professor titular do Instituto Latino-Americano de Educação e Ciências e consultor na área de branding. Eu quero emendar o início muito bem colocado pelo Maurício e a finalização do Roberto, nosso ministro, no sentido exatamente da comunicação. Nós sabemos que a comunicação, quando ela trata de temáticas ligadas à defesa biológica do ser humano, como no caso da alimentação, da segurança e tudo mais, ela tem um fator multiplicador infinitamente maior do que o exemplo que o ministro deu, por exemplo, do Rolex ou de outras marcas. A colocação do Maurício, na minha opinião, como especialista na área, é perfeita, no sentido de que tudo que foi mostrado aqui nos dá um panorama e uma possibilidade de termos efetivamente uma marca extremamente respeitada em todo o mundo, porque temos o essencial, temos posicionamento, temos qualidade, atributos, temos todos os elementos da engenharia de uma boa marca. E, ressaltando um aspecto comentado pelo ministro Roberto, é muitíssimo importante compreender que não se deve fazer comunicação sem que se observe a engenharia de marca, porque senão o tiro pode sair pela culatra, a gente pode dar tiro no pé. A minha pergunta aos senhores, mas especial a você, Maurício, que tocou nesse assunto é, por que com tanto dinheiro, por que com tanta capacidade, por que com tantos atributos positivos, por que com todos os elementos que são dificílimos de construir, e nós construímos no agrobusiness brasileiro, nós não conseguimos criar uma marca internacional para o nosso mercado de agrobusiness. Estamos falhando de uma maneira incrível nesse aspecto, considerando que o setor de agrobusiness gasta menos da metade, eu não estou falando de publicidade de produto, eu estou falando de investimento institucional, gasta menos da metade do que a indústria em branding. Isso, na minha opinião, como brasileiro, como especialista, e como também sofrendo que estou por essa sucessão de erros que a imprensa cometeu, que a PF cometeu, enfim, estou sofrendo com isso. A minha pergunta é, Maurício, por que não temos esta marca? A minha resposta é simples, eu já inclusive toquei nesse assunto em vários outros momentos, em várias outras discussões. Na minha visão, o Brasil, não é o agro, o Brasil ainda é muito rarefeito de inteligência estratégica. Vejam a quantidade de think tanks que tem no Brasil, vejam a quantidade de grupos modelando futuros possíveis, pensando em estratégias para enfrentar esse turbilhão de coisas que está vindo aí, da comunicação, da tecnologia, da transformação digital, são muitos movimentos, são muitos tsunamis vindo do futuro. Então, é impossível enfrentar isso tudo sem um trabalho muito coordenado, muito estruturado de inteligência, estratégia e inteligência competitiva. Eu acho que é o que o agro brasileiro mais precisa, como você bem colocou, todos os ingredientes estão aí, competência não falta, nós temos todas as grandes empresas do mundo aqui, trabalhando conosco, nós temos empresas nacionais fabulosas, nós temos a trajetória fantástica do setor de proteína animal, um exemplo de agregação de valor ao nosso produto, nós temos o código florestal, nós temos a nossa política de baixo carbono, todos os ingredientes estão aí para a gente fazer um desenho coerente, consequente e factível para que o Brasil desenhe uma estratégia em direção a futuros que interessam ao Brasil. Só que a gente precisa de esforço para modelar futuros possíveis, escolher aqueles que nos interessam e enrumar na direção deles. E falta isso ao Brasil. Infelizmente, eu acho que é por isso que nós ainda não atinamos para a importância estratégica do Brasil ter branding na sua agricultura e no seu agro. permite só um comentário final. Veja um detalhe. Mas alguma coisa está sendo construída. Nós falamos com o Nipuan, que é a empresa que é a maior importadora de proteína animal lá no Japão. Como é que daria para aumentar a exportação brasileira de carne suína? Porque aves eles são cativos a tempo e tudo bem. E ele disse assim, você só precisa fazer uma coisa, colocar claramente aqui que o produto é do Brasil. porque Brasil para nós tem preço especial. É grife. Então, nós, Brasília Bife, Brasília Porco, Chicken, já é uma marca. Claro que tem que ser melhor trabalhada e o que eu lamento é que não pode ser destruída aqui. Muito bem. Muitíssimo obrigado, ministros, pela sua maravilhosa abordagem. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos que estão ligados pela internet. Grande abraço. Vamos em frente, agro-brasileiro. Os nossos agradecimentos aos participantes deste painel, cujo tema foi sustentabilidade e competitividade na agricultura. Maurício André Lopes, presidente da Embrapa, os ex-ministros Roberto Rodrigues, Francisco Turra e Alisson Paulinelli. Obrigado. 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 Obrigado.